Olá pessoal da garagem, como é que vocês estão? Faz tempo que eu não gravo vídeo aqui para vocês, né? Mas eu prometi, estou de volta, dá um trabalho danado ficar gravando, editando vídeo e ao mesmo tempo mexendo nos carros, né? Então eu tenho procurado mexer nos carros mais do que gravar vídeo, mas chegou a hora, né? Então, como vocês estão vendo aqui, o carro está quase pronto, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz até agora, mas chegou a hora de ligar o carro, né? A princípio está tudo pronto para ligar. Então eu vou dar uma volta aqui no carro, vou mostrar tudo o que eu fiz até então, né? Desde o último vídeo. Está um calor danado aqui em Houston, né? Primavera, são 8 horas da manhã, mas já está aí uns 30 graus, né? Por isso que está suador todo. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz no carro, como que ele está. Está aqui, né? Eu montei ele o melhor que eu pude. Então, recapitulando, eu fiz o motor todo, né? O motor Stroker agora tem 7.5 litros, todo forjado. Ainda está com o carburador, que é um quadrajet original, tá? Aí eu coloquei essas peças que estavam faltando, que você está vendo em preto aqui, essa... Não sei como vocês chamam isso daí, né? Uma saia. Montei o melhor que eu pude, vou ter que mandar o carro para fazer um pouco de funilaria, pintar algumas coisas que não estão legais. E daí essas peças vão ser pintadas, né? Tudo que estava feio eu tentei dar uma melhorada, né? Então essa grade estava bem sacrificada, estava bem feia. Eu pintei ela, né? Melhorou bastante. Para quem lembra do vídeo da funilaria, o último vídeo que eu fiz, ainda estava na base da pintura, né? Cinza. Eu pintei aqui em casa com spray vermelho que eu tinha na garagem, só para não ficar destoando. E ficou... Ficou uma porcaria, né? Então eu vou ter que mandar para um profissional. Conselho que eu dou para todos vocês, deixa a funilaria para quem sabe o que está fazendo, tá? Dá um trabalho danado fazer funilaria e lixar, é horrível. Você acha que está ótimo, na hora que você joga a pintura, você vê, ainda está uma porcaria. Então, não ficou contento. Agora, não tem problema. Eu vou rodar assim mesmo, eu vou curtir o carro agora, tá? O importante é ligar, começar a andar com ele e ir mais para frente. Quando eu tiver um dinheirinho aí, eu encosto ele num funileiro para deixar ele bonito. Então eu pintei o cofre do motor também, tá? Fiz toda a parte elétrica, tá? Então eu arranquei o... Todos os fios, né? O chicote inteiro do carro, desde o farol da frente até o farol de trás, arranquei tudo. Caixa de fusível e passei uma fiação toda nova, tá? Dá para ver. Aqui, ó, tentei, é, um pouquinho. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui dá para ver também um pedaço do chicote. Dá para ver ali onde passa o chicote aqui para o motor. O interior do carro eu desmontei inteirinho. O interior do carro estava muito feio. Então aqui o interior do carro. Troquei a forração das portas. Troquei a forração e a espuma do banco da frente. Coloquei um console central novo. Dei um trato aqui no volante. Ainda dá para melhorar aqui o couro dele, que eu ainda não mexi. Mas eu limpei bem o painel ali do carro. Troquei a forração do painel, tá? Troquei o carpete. Comecei ali mexendo os pedais, tá? Não encontrei ainda a borracha do pedal de freio. Ainda tem um monte de coisa faltando, né? Uma de pecinha que eu ainda não encontrei. Que agora aos poucos eu vou fazendo. Mas ficou 100%. Coloquei um forro aqui do teto. O famoso headliner novo. Não sei se dá para ver aquele furadinho bem bonito. Todas as peças de plástico eu tirei, limpei, lixei, pintei. Os bancos de trás não precisou trocar a forração. Eu consegui limpar eles bem. Ficou bom, tá? E, cara... É isso. O negócio agora é conseguir andar com o carro, né? E ele tá bonito. Tô vendo aqui que uma aranha já entrou aqui no carro. Vamos tirar a teia de aranha. Filha da mãe. E ele tá bonitão aí, ó. Tá pronto pra andar. Ainda vou fazer algumas coisinhas, né? Ligar o motor. E... Preciso sangrar os freios. Aí já dá para rodar. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.